Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal do Teor da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje, de agora, é um FD de anime, é de filme da vez, não é de domingo, na verdade eu não sei se vou lançar de domingo ou não, mas é uma espécie de apêndice, complemento e finalização de série, que no caso é Trigon. O filme da vez é o Badlands Rumble, Badlands Rumble. Terras sombrias, não sei o que é Rumble, vou traduzir só de raiva, cara. Já que eu tô com o tradutor aberto aqui, vou ver. Badlands Rumble. Badlands Rumble. Um estrondo. Um estrondo nas terras sombrias, pode ser assim. Algo do gênero. Espero que seja assim. Esse filme aqui, ele acontece, acontece não, ele foi lançado 11 ou 12 anos depois da série de anime. Daqui a pouco eu gravo as imagens no Google pra vocês, dar uma olhada também, né? Vê algumas imagens, vê como era o ministro do negócio. Mas enfim, o que acontece nesse filme aqui? Ele é um filme tipo um apêndice. Um spin-off, pode ser assim. Um spin-off é um apêndice da série original. Pode ser um capítulo do mangá, eu não sei se é. Na verdade, não tenho a mínima ideia. Funcionaria, como o capítulo do mangá. E ele conta a história do Vash, entre aspas, 20 anos antes, quando ele tava vagando pelo mundo e ele vai lá e resgata um ladrão. Resgata, na verdade, ele salva um ladrão de banco. Esse ladrão de banco é o Gasbeck. Gasbeck. Gasbeck é um tiozão, que é só um ladrão mesmo. Vai lá roubando o banco pra galera e a galera trai ele nesse roubo, né? E o Vash, ele vai lá e interfere. Ele fala, não, não, vocês vão trair e tal, mas não vai matar. Ele é pacifista, ele não gosta de morte, ele é bem... Ele aplica os valores éticos dele ao extremo, o Vash. Ele não deixa matarem o Gasbeck. E o Gasbeck consegue fugir, tem todo um fogame elaborante ali. Acaba também deixando fugir os capangas dele que traíram ele. E o Vash todo caricato, né? Como sempre, muito... Sei lá, eu não sei nem a palavra, pastelão, né? Porque ele é um cara pastelão, né? O Vash Stampley. Então, daí tem todo esse esquema. Ele salvou o cara, salvou um bandido. Ele deixou o bandido fugir. E o Vash faz isso. O cara roubou o banco. Roubou mesmo. E dane-se o dinheiro. Quem levou o dinheiro foi a trupe dele, né? Porque passaram a perna no cara. Então, o Gasbeck tá lá de boas... Beleza, é esse o plot inicial do negócio. 20 anos depois, o Gasbeck tá se vingando desses mesmos caras que passaram a perna nele. Os três. São três. Ele vai lá e derruba o negócio de um, que era um cassino. Vai lá e derruba o negócio de outro, que era uma fábrica. E daí ele vai derrubar o negócio de um terceiro, que é uma usina de energia. Que, no caso, é parente do Vash. Todo mundo que já sabe que o Vash é um clone ou algo do gênero. É uma antropomorfização de uma usina de energia. Tem até um nome que eu não lembro agora, lá no anime, que eu esqueci. Mas ele é uma forma de energia pra gerar eletricidade. Ou algo do gênero. Só que em forma humana, né? Tanto que ele é imortal, ou pelo menos ele não envelhece. Então, a saga é o Gasbeck se vingar desses caras. E aí o Vash ali, interferindo de novo. É esse o plot do filme. E junto a isso tem a Millie, que é um amor de pessoa, a Millie Thompson. A Mary Strife, que é a Mary Pistolinha, que vocês conhecem. Que é a paixonite, que ela tem paixonite pelo Vash, né? E uma nova personagem chamada Amélia. Que encontra o Vash num transporte, num trem. É tipo um navio do deserto. Algo do gênero, assim. É tipo um navio do deserto. Que já aparece no anime também. Então tem esse esquema. O Vash ali, de supetão, caindo numa vingança. Numa acertar de contas. Do Gasbeck contra a galera dele. E nisso ele vai destruir a cidade. Porque sim, porque a cidade era meio que mantida por esse capanga traidor. Que no caso tem o nome de Ken. O Cain, né? O traidor de Jesus. Ken Flacano. Flacano é o nome dele. Esse Ken, ele tá morrendo de medo. E ele contrata um monte de mercenário. Tipo um monte mesmo pra proteger ele. Ele bota seguro nos bens dele. E esses seguros são milionários. Ao ponto de que essas coisas forem destruídas. E o seguro não cobrir. Vai entrar em falência. A empresa de seguros. Pra quem a Millie e a Mary trabalham. Então elas vão ali. Apaz ligar a situação. Pra que não aconteça uma catástrofe. E o bem sobre o qual o Ken colocou em seguro. Não seja destruído. Pra empresa não falir. Junta também nisso o Nicolas. Que é o Nicolas conhecido. Que é o cara da cruz. Nicolas D. Ou o Wolfield. Como é também chamado. O Wolfield. Ali como guarda-costas do Gasbeck. Porque ele é resgatado pelo Gasbeck no deserto. Enquanto ele quase morrer de sede. Então ele tem uma dívida com o Gasbeck. Uma coisa assim. O Coronel aparecendo aqui ali como um easter egg. Como sempre. Hilário. Mas bobinho. E o que aconteceu nesse filme? Esse é o cenário geral. E a Millie ela tá caçando o Gasbeck. A tomar um conflito particular. Um revanchismo com ele. Porque a vida dela foi estragada. Por ela ter conexão com o Gasbeck. Não vou contar muito. Senão vira spoiler demais. Ela tem um laço com o Gasbeck. Vocês percebem na hora. Se vocês tiverem três neurônios na cabeça. Quando vocês veem o filme. Na hora mata o filme. Mas eu não vou falar. Vocês já viram. Vocês já sabem o que é. Mas ela já tem um esquema ali de vingança contra ele. E tá caçando ele. Embora já caçando ele. Ela também tá dentro dos mercenários ali. Se defendendo e tal. E o Vex assediando ela descaradamente. E uns esquemas assim. Então ela tem a Amélia. Querendo se vingar do Gasbeck. O Gasbeck querendo se vingar do Cain. E dos outros caras que trapacearam ele. Ou do bando dele. O Vex querendo que ninguém morra. Como sempre. O Nicolas ali de suporte. Fazendo papel de guarda-coça. Depois papel de suporte do próprio Vex. Primeiro contra o Vex. Depois a favor do Vex. A Amélia e a Mary defendendo a empresa delas. E também entrando na bagunça. E falando do filme em si. Esse filme aqui. Ele é muito bom cara. Ao contrário da série de anime. Ele tem uma boa animação. Dez anos depois. Com mais orçamento. Ele é feito pela Madhouse. A série de anime foi feita pela... Madhouse também. A Madhouse tava com baixo orçamento na época. Mas ela refez esse filme. E esse filme ficou bem adaptado. O humor dele encaixa. O drama dele encaixa. O suspense dele encaixa. A mensagem moral dele é explícita. Esclarecida. Funcional. Que é a mensagem do Vex. Ter um pacifista. E ele causar consequências negativas. Ou entre aspas negativas. Pelas suas ações positivas. O que quer dizer isso? Ele salvou o cara. O cara é um ladrão de banco. Ele ser um ladrão de banco. Fez com que ele matasse. Ou causasse tragédia na vida de inúmeras pessoas. Incluindo a Amélia. Então o Vex é um hipócrita lazarento. Todo mundo sabe disso. Vou gravar a tela pra vocês. Ele fica salvando as pessoas. E depois que ele salva as pessoas. Dá ruim. Dá muito ruim. E quando ele salva as pessoas. No caso. Vou mostrar pra vocês. A Amélia aqui. Perguntei alguma imagem dela. A Amélia é essa aqui. A ruiva. Então. E quando ele salva as pessoas. Dá bug na realidade. Por quê? Porque ele deixa certas pessoas. Que tem caráter duvidoso. Como um bandido. Um ladrão de banco. Como o Gasbeck. O Gasbeck. Eu vou mostrar ele também. Daqui a pouco. Alguma imagem. Cadê o Gasbeck? 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 Enfim. Ele fazendo as suas ações positivas. Causa uma cadeia. Um efeito colateral. Um efeito dominó. É incontrolável. Nas coisas. Sabe? E isso é uma. Uma das características dele. Incluindo a Amélia. Então. De fato. Ele prejudica a realidade. Por ser egoísta. Isso é o drama do herói. O herói interfere na realidade. A realidade muda. E a mudança da realidade pode não ser positiva. Esse aqui é o Gasbeck. Mas ele tá muito. Ruim nessa imagem aqui. Mas enfim. Aqui ele tá melhor. Esse é o Gasbeck. O Gasbeck é um cientista. Ele é um engenheiro aliás. Ele. Eu não sei se ele perdeu o olho. Foi um pouco ambíguo isso. Porque um dos. Capangas dele que traíram ele. Atirou na cara dele. Só que não pegou no olho. Pegou no bochecha. Só que depois. No futuro. 20 anos depois. Ele parece com um tapa olho no olho. E perdeu o olho. Da visão direita. Que não foi. Eu não vou tirar ele não. Então eu fiquei assim. Caramba né. E a mão mecânica dele não é mecânica. A mão é mecânica e tal. Mas ele não perdeu o braço. Isso é o que só resolve no fim da série né. Incluindo também o desfecho da dramaticidade da Amélia. E da dramaticidade do Nicholas. E da Mary. E toda a galera ali. Então tudo isso aí. Mas é um bom filme cara. Ele flui muito bem. Isso aqui é mais do Wester que o anterior. O anterior ele não era tão Wester. É muito. O Trigon ele é muito travado como um Wester. Ele não consegue desenvolver o cenário. Aqui não. Ele desenvolve melhor. Flui bem. Então é muito mais. É estável. Eu não sei por causa do diretor. Talvez seja por direção também. A diretor do filme quem é. Vamos ver aqui. Vamos juntos ver quem é o diretor. Diretor Satoshi Nishimura. Vamos ver quem é o diretor do anime. Se isso varia. No caso do anime é o mesmo. Satoshi Nishimura. Mas ele é só um episódio diretor. Não dirigiu tudo. Mas ele fez o storyboard. Então ele é bem importante aqui também. Então sim. Tem mão dele. Vamos ver quais os episódios ele dirigiu aqui no anime. Só por curiosidade. Dragon é com T. Dragon Badland. Ele dirigiu o storyboard. Ele dirigiu todos os episódios. Ou só o episódio 1 e 26. Aí fica confuso. Pode ser que você tenha dirigido todos os episódios. Então esquece. Ele é responsável pelo anime também. Ignora o que eu falei. Mas o tempo de produção. Dez anos depois. Ele já está mais maduro. Ele está lidando melhor com a animação. Eu acho o resultado do filme muito, mas muito competente. E muito, mas muito bacana. É um bom filme mesmo. É um filme respeitável. E tem uns desfechos dramáticos legais. O drama central. Digamos, o plot. Que dá o fio condutor da obra. É bacana. As lutas são bacanas. O Nicholas está muito bem representado. O próprio Vash está bem representado. Embora ele possa apelar para o poder de energia dele. Os personagens secundários. Que são fanfarrões. E estranhos. E descartáveis. Os mercenários. E o humor de Dragon. Que é um humor razoável. Até vai. Depende do dia. Funciona no filme. O Vash no Mulherengo funciona no filme. A Mary e a... E a coisa... E a Millie. Funcionam no filme. O Koroneko funciona no filme. Os vilões. Tirando o Gashback. Que é interessante. Também é um vilão que é bacana. Tem uma filosofia de vida levada a cabo. É legal. O relacionamento dele com a Amélia. E o que ele fez no passado dele. É bem interessante também. E os vilões aqui. O Ken. E a mesma... Que são meio caricatos. Mas... Funcionam no filme. Então o filme é bom. Eu acho melhor que o anime. Eu acho um arco muito bom. Que poderia ser, logicamente, dentro do anime. Mas faz sentido ser um filme. Porque ele tem que ter um tempo para respirar. É um arco longo. Tem vários episódios. Então é isso. Eu gostei bastante desse filme aqui. Eu acho ele... A alma e a essência. A espinha dorsal de... De Dragon. Bem apresentada. Bem contextualizada. Bem desenvolvida. Com a música. Lógico que o relacionamento de Dragon sempre foi interessante. Alguns personagens, quando eles são bem utilizados, são interessantes. O tempo no anime é ruim. Os cortes no anime são ruins. Não no filme. No anime. Mas no filme é bem melhor. Então eu estou me redimindo um pouco com o Dragon. Porque eu fiquei realmente chateado com o anime. Em vários momentos. Embora tivesse algum potencial psicológico. Filosófico. De reflexão. De moral da história. De momentos de ensinamento mesmo. De caráter. De valor e tal. Dragon ensina isso mesmo. No filme fica mais claro. Mais bem posto. Mais bem contextualizado. No anime não fica ruim também. Só que por causa da quantidade de pontas soltas. Da quantidade de conflitos. De eventos. De personagens que não são resgatados. Resolvidos. Principalmente os antagonistas. O anime fica bizarro. Muito antagonista fica superficial. Ou mal feito. Ou jogado no anime. Aqui não. Aqui o antagonista tem 1h30 de destaque. Ele é bem desenvolvido. Se você desenvolver adequadamente os antagonistas. Em Dragon. Eu não sei no mangá. Porque eu não li o mangá. Tem na panini. Foi lançado no Brasil. Não sei o mangá. Mas no anime. Não desenvolve bem. É muito picotado. Entende? No filme não. No filme tem tempo para fazer as coisas. E quando tem tempo. O anime funciona como um shonenzinho de um western. No caso do anime. No caso do anime de série. De seriado. De 26 episódios. Eu falei que era um quase western. No caso do anime seriado. Aqui. Em filme. Eu digo que é um western de verdade. Espalhão. De muito bom humor. Não é sério. O filme. Ele tem momentos mais tensos. Mas ele não chega a ser. Não dá nervoso. Nem nada. No caso do anime um pouco. Mas nem tanto também. É um anime de série. Que eu estou falando. Quando eu falo anime. Eu falo do anime de 26 episódios. Quando eu falo do filme. Eu falo de filme mesmo. Para separar as coisas. Enfim. Eu comecei a respeitar. Mais Dragon. Pelo filme. Do que pelo anime. Entretanto. Eu não posso dizer. Que o anime. Seriado. É ruim. Só não é muito bom. Mas tem uma coisa. Que é triste. Que ele tem potencial. Algumas coisas. Tem muito potencial. Logicamente. Que é limitado. Um cenário limitado. Muito limitado. O cenário tem. Ele quebra a própria perna. Assim. Ele tira no próprio pé. É um cenário muito. Apocalíptico. Um tanto quanto. Steampunk. Entre aspas. Steampunk. O cyber. Não cyberpunk. Mas steampunk. É. Que nem Blade Runner. Da vida. Sabe. Ou aqueles outros animes. De deserto. Apocalipse. É mais ou menos. A ideia do negócio. Não tanto Blade Runner. Porque Blade Runner. É mais. Distópico. Né. Embora também seja distópico. Trigon. Enfim. Tem uma. Pontinha oitentista. Legal. Sabe. É bem oitentista. Trigon. O mangá. Acho que é mais ou menos. Nessa época. Mas tem uma atmosfera. Uma personalidade oitentista. E é bacana. É bacana. E finalizando. É isso que eu queria falar do filme. Não tem muito mais o que falar. Vejam o filme. Tem uma boa animação. Tem um bom fluxo. É bem divertido. É passatempo. Mas é instrutivo. Os arcos dramáticos. São bem desenvolvidos. Não ficam com. Aquele gosto de. Faltou alguma coisa. Que nem no anime. E é isso. Gostei do filme. Gostei do filme mesmo. Então é isso aí. Falou pessoas. Obrigado por me ouvir. E até um próximo review. De filme e de anime. E eu fizemos. Vamos lá. Até mais. Tchau. Tchau.